Bem-vindo, pessoal. Vocês aí de volta. Gente, pessoal, bem-vindos vocês, tá? Tá bom? Gente, aqui é a tia. Vocês tão aí? Tamo sim. Tamo sim. Sim. Deixa eu ver que vídeo que a gente vai fazer. A gente tem que sempre olhar, né? Vou olhar pessoalmente, como a gente fez nossa passagem. Gente, aeroporto, sete mil de vídeo. Sete. Gente, aqui tá a gente comentar de um negócio, né? Hã? Você pega a passagem? Sim, pega a passagem de avião. Aqui com as passagens é a minha. Hã? Tem passagem, amiga? Tem. Hã? Uhum. Boazinho, tudo bem? Beleza? É, a passagem... É... Tá quinhentos... Quinhentos dólares, mano. É? Quinhentos dólares, a passagem. Avião. Nossa, esse avião, ele é muito... É. Dá pra gente servir da direitinha, né? É. Ô, você tem a passagem? Sim, tem a passagem do avião certinho pra conduzir. Né? É. Eu tenho a passagem, mas não, não sei. É. O que a gente fez, xerife? A gente tentou no... Tentou no hotel, os pilhados dos céus, né? De repente, a pessoa ficou mais milionária. Tipo assim, comprar um avião por dia, comprar uma tarde de avião, então talvez... Comprar um Boeing. Comprar um Boeing, né? Né, mate? É. Comprar um Boeing, simico. A gente tem mais questão. É. Tem mais questão que isso. Uhum. Então... Gente, 2021. 2021. Yes. Gente, dia 1º é hoje, né? Porque 1º de janeiro. Começa já com chuva. É. Tá chovendo, né? Tá chovendo. Nossa, velho, a moto até agora tá dormindo. Arranca aqui. E que hora que a gente fez o vídeo do surpresa? Eu vi no celular, era umas 8 e... Era umas 8 para as 40 minutos, não foi? Sim. Então, foi umas 8 e 10 minutos. É, 10 minutos. É. Tô certa. Porque naquela hora, a gente tava se preparando, né? Fazendo muitas comidas. De repente, a comida... Deu ter meia hora pra fazer aquela torta. Aquela demorada com a torta. É. É. Uhum. É. Comente. Comente com a minha aí. Comente. Você tá bem? Tô bem. Vou chamar os carros aqui. Quando a gente chama os carros. É. Quando eu puder, eu chamo os carrinhos, meus amigões. Pra conhecer a gente. É. Conhecer vocês. Né? Que, simplesmente... Eles são muito colaborosos. É. Então, pessoal. A gente tem muito visitante, né? É. Os filhos do rei madrinha são muito comportados. São muito comportados mesmo. Educação. Eles não cabem com a comida. É, que bom. Então, gente. Então, é uma hora de do avião, né? Paguei 500 reais. E quem vai... E quem vai... Ditar essas taxas pra mim? Xerife? Pra você. Hã? Você sabe o que vai pagar taxa? Sim. Aqui, ó. Então... Aqui, ó. Eu tenho uma folha. Sei lá, sim. A folha aqui. Quer caneta? Quero. Tá aqui, ó. Caneta. Uhum. Vou te passar as taxas. A taxa de aluguel. De aeroporto. De aeroporto. Aluguel pro aeroporto, né? É. Bota aí. A taxa de viagem foi 500 dólares. 500. Olha. Dólares. É. Quanto que foi a passagem que a gente pegou avião? Acho que é outubro, né? Botei outubro. 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 É, outubro. É tipo que eu quero dar passagem. Velho. Eu passei milhão de semana conseguindo. É, milhão de semana. Acho que não consegue. É. Já que você tá lá com a remadrinha. Ficou socado lá. Bota aí. Já me rendou? Já. Ah, tá. Uhum. Banhou, Juan. Que cheirãozinho. Que legal. Uhum. Aqui, ó. Eu queria tá comprando aquele shampoo. Sabe? Os abusos. Tá querendo comprar um shampoo. Porque o shampoo daqui lá. Acho que é da Chiquiti. Nunca vi shampoo da Chiquiti. Mas só quando esse coronavírus. Eles lançaram. Aquele produto da Chiquiti. Shampoo. Você tem como resolver? Quer que pesquise? Pesquise pra mim. Tá. Pesquisar. Uhum. Shampoo da Chiquiti. É. Silvio Santo, né? É. Eu já vi. Passou ele lá em Nova York. Nossa, ele é muito chamado pro país de todo, né? País todo, né? É. País todo. E sempre em mente, né? Silvio Santo tá doente. Mas a gente quer tanta folia, né? Eu gosto de Silvio Santo. É. Eu tenho um... Não quero saber. Não quero nem saber. Tem um Réfi que conheço. Ele fala desse jeito. É. Uhum. Eu tenho um pavor, né? Eu tenho um pavor, assim, de conectar, né? Tipo assim... Eu passei meia hora. Naquele aeroporto. Pra ir dar passagem. Pra ir dar passagem. Pra ir dar passagem de onde? Dia do avião. É o avião. Mas, Cunha, você já pegou o avião? Já peguei. Sabe que eu já peguei aquela... Aquele avião grandão do Atlas? Eu peguei o avião. Eu cheguei lá meia hora. Consegui chegar meia hora aquele avião. Porque ele demorava muito. Né, Mate? É. Então... Ele demora pra caramba. Ele demora simir. Demora simir. Ai, meu Deus do céu. Tem uma afta bem aqui. Por isso que eu não vou falar muito alto. Que bom, Nato. Não, acho que ele tá com o Go Flux. Eu acho que ele guardou aí o Pica-Pau Rogério. Vamos ver se... O Pica-Pau Rogério já saiu. O Pica-Pau Rogério já saiu, viu, gente? Já viajou. Que bom. Bom viajo pra ele. É o meu salmão da minha vida. Nossa, gente. Ele é muito legal, o Pica-Pau Rogério. Né? Ele vai voltar dia primeiro, né? Dia primeiro. É. Não sei nem que dia primeiro vai dar. Mas tem que ver. Mas elas vão lá no salvo do Carnaval. Juan, você abaixa a intro do Zeca Pagodinho. Do Tempo do Ronca, viu? Do Carnaval, tá? Vale ponto, viu? Aí você procura a intro dele, tá? Elas tão pedindo, tá bom? A gente vai se ver, né? É desse jeito, viu, Juan? Depois você abaixa, viu? Final do ano. Final de janeiro. A gente tá quase terminando aqui. Pra gente encerrar o nosso programa. A gente vai fazer o primeiro negócio. McQueen, marca o X aqui, ó. Aqui, ó. Você quer uma pegada virada ou xílio fica a do Gomes? Eu tô querendo o premio, ó. Que bom, você vai conseguir. O premio é o sempre, né, fi? Porque consegue, a gente aceita tudo. Menina matemática. É, menina matemática. Pronto. Pessoal, quem sabe de vocês, esse programa vai terminar por aqui. Beijo pra vocês. Aventura limite. Como disse o nosso amigão. Tchau. Tchau.